E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Hoje eu trouxe pra vocês a resenha de um produto que, gente, eu tava ansiosa pra falar dele. Era pra eu ter vindo antes, mas assim, ele acabou tão rápido que eu vim falar dele agora, depois que ele acabou. Porque eu usei demais, gente. É o lançamento da Garnier Fructis Hidrapool Mais um integrante da linha Caixos Poderosos Quem me acompanha aqui no canal de muito tempo Já viu, e você também que não acompanha, mas já viu em outros canais A linha Caixos Poderosos Eu recebi o kit ano passado, fiz resenha aqui no canal pra vocês Se vocês não viram o meu parecer, a minha opinião Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem E dessa vez eles lançaram este aqui Que veio pra arrasar Não estou ganhando nada da Garnier pra falar dele Porque eu não sou contratada, não sou embaixadora, não sou nada Apenas recebi o produto pra testar Como outras cacheadas também receberam, várias cacheadas receberam E eu testei, eu estou aqui pra falar dele pra vocês Já estou em lágrimas porque ele acabou Eu usei demais Vamos lá, né? Falar dos produtos? Vamos? Bom, meninas, o que é o Hidrapool? O Hidrapool é um creme de limpeza ativador de cachos Ele veio em duas versões Uma pra cachos abertos E este pra cachos fechados Que é o meu tipo Na verdade o meu é 3B, 3C E este é pra cachos fechados 3C a 4C E como vocês podem ver, meninas Ele é com óleo de manga Tudo em um Limpa sem ressecar Hidrata sem pesar Solta para melhor definição Com enxágue, antissal Sem sulfato, parabeno e petrolato Ele vem com 200ml E... Isso é uma pena, né? Poderia vir com 500, 1 litro Que a gente agradeceria Meninas, ele é muito bom A embalagenzinha muito bonitinha Mais detalhes vou deixar lá no blog Com fotos, imagens e tudo Às vezes no vídeo não dá pra captar direito Não dá pra ver direito as imagens Mas vai estar tudo lá no blog, beleza? O Hidrapool é um creme de limpeza Revolucionário que limpa de forma eficaz Sem agredir Ao mesmo tempo que desembarassa Hidrata e ativa a definição dos cachos Durante a lavagem Isso porque sua fórmula é rica em agentes nutritivos Combinados com ativos de limpeza Sem petrolatos, sulfatos, parabenos Produzindo baixa quantidade de espuma E realçando os cachos Ele é com óleo de manga E conhecido por ser altamente emoliente A fórmula solta os cachinhos fechados Para definição ideal O que eu achei deste produto Ele realmente hidrata demais Quando você passa no cabelo Na real Nem parece que é um shampoo Parece que é um condicionador Eu a primeira vez que eu apliquei Eu falei, não Não creio Esse creme não fez Não fez Vou testar a segunda, terceira, quarta vez Para ver se é isso mesmo E realmente, meninas Todas as vezes que eu utilizei ele Ele derrete o cabelo O cabelo fica muito molinho Você já começa Num enxágue Eu já passo os dedos Assim, ele já desembarassa Todinho, todinho, todinho Sem contar o cheiro Deixa eu ver se ainda tem o restinho Aqui para eu mostrar para vocês Ó Ele é muito grosso Ó, nem dá para pegar, meninas Nem deu Mas ele é grossinho E assim, ó Ele é meio perolado Tem uns brilhinhos Bom, os produtos da Garnia Quem conhece sabe que todos eles São muito cheirosos E esse não foi diferente O cheiro é maravilhoso É muito cheiroso Muito gostoso Não tem como explicar O que é esse cheiro E assim, meninas Eu não estou fazendo a rotina No low pool Então Eu vou falar para vocês A forma que eu utilizava Eu costumo lavar o cabelo Uma vez na semana Com shampoo Com sulfato Que é para tirar todos Principalmente se eu Finalizar com crema pentear Com parafina Quando eu for lavar Eu tenho que obrigatoriamente Usar um shampoo com sulfato Porque só o sulfato Vai tirar a parafina líquida Do cabelo Então Eu usava o shampoo com sulfato Depois que eu usava o shampoo Eu vinha com ele Porque a hidratação Que esse produto dá Deu Eu não queria outro Eu não queria condicionador Eu queria ele Depois Eu finalizava com um produto liberado Com crema pentear Liberado Que não tem Parafina líquida Não tem essas coiseiras Sabe E na próxima lavagem Eu lavava com ele E realmente Limpa Não faz espuma Pouquíssima Não tem espuma Praticamente Você percebe Que faz uma espuminha Basiquinha Bem de leve Mas aquela espuma Que o shampoo Que contém sulfato Dá Ele não faz E a hidratação É É fato Aqui no canal Eu liberei um vídeo Semana passada Retrasada Do meu cabelo Sem creme Para pentear Se você me acompanha No canal Você viu Eu usei Não usei nada De creme Para pentear Nada de óleo Nada de gel Para ver como Meu cabelo Fica Naturalmente E a única coisa Eu mostrei no vídeo A única coisa Que eu usei Foi ele E lá no vídeo Eu falei O quanto o cabelo Estava macio Sem hidratação nenhuma Só usando este produtinho Então meninas Eu gostei demais Super aprovado Aprovadíssimo Eu vou comprar Eu recebi este Mas eu vou comprar É que aqui Minha cidade é interior Demora as coisas Para chegar Mas eu vou fazer questão De quando eu comprar Eu vou mostrar No vídeo de comprinhas Para vocês verem Que eu comprei Porque eu gostei Mesmo Nota de 1 a 10 Eu dou 11 Para este produto Garnier Está de parabéns Está de parabéns Melhor produto Amei Se você Faz no pool Low pool Você vai amar Com certeza Você vai amar E se você Não faz Mas assim Não gosta De lavar o cabelo Porque eu sou assim Eu só lavo o cabelo Com shampoo Com sulfato Uma vez na semana E os outros dias Às vezes a gente precisa Lavar Ou molhar Por causa do calor Para tirar aquele suorzinho Aquele cheirinho do cabelo Então nada melhor Que um produto deste Porque ele não vai agredir Não vai ressecar O seu cabelo Vai ao contrário Vai hidratar cada vez mais Então Só amores por este produto E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Me dê um joinha Se vocês gostaram Tá bom Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Clica aqui no botãozinho vermelho Inscrever-se E me siga nas outras redes sociais Então sigam lá Tá bom E é isso Um big beijo na bochecha Fiquem com Deus Jesus ama vocês E até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau